Matias Vidiaçante, meio campista, veio comprado junto lá atrás, em 2021, ano da queda e tudo mais, mas o vínculo dele é só até dezembro de 2024, tem mais um ano e meio basicamente, e se em 2024 ele jogar 60% dos jogos da temporada que vem, o Grêmio renova automaticamente com ele até dezembro de 2025. Mas, a bem da verdade, por ter vindo do Paraguai uma realidade diferente, o salário do Vidiaçante não é condizente com os protagonistas do Grêmio. E a direção tá fazendo o mesmo caminho, chamando ele, dizendo, cara, vamos renovar, a gente aumenta o teu salário, a gente coloca uma grana a mais, a gente melhora essa situação pra que tu fique num patamar salarial dos protagonistas do clube. Eu sei que você vai dizer, dizendo, JB, mas o cara assinou o contrato, o futebol não é bem assim, tu tem que equiparar, porque daqui a pouco tem um cara do lado dele ganhando bem mais e fazendo menos, e aí vai dar treta.